Dizem top eles com uma magia de nil E eu acho incrível que já faz dois anos que tamo em uma fucking pandemia E ainda tem gente que não bota a máscara no meio do avião Que raiva, mano! Se eu ver mais uma pessoa com o nariz de fora Eu juro que eu vou enlouquecer, velho Tô virando Coringa Mas é, tirando essas pessoas, a viagem foi super de boa Foi da hora, legal E chegamos em São Paulo E meu amigo me pegou pra gente poder ir de carro pra casa dela Porque era longe Duas horas de viagem Aí a gente bateu o carro Brincando, não batemos não? Pelo menos não nessa viagem Vou contar essa história um dia E chegamos no apartamento dela E, bem Era um apartamento normal Mas, mano Já vi um apartamento em que a porta de entrada é o elevador? Literalmente, você entra no elevador Abre a porta do elevador Tá na casa da pessoa Eu nunca vi um apartamento assim, velho Nesses momentos eu vejo como é diferente a vida Porque muita gente fala que eu sou rico e velho O máximo que eu compro são bonequinhos E um carro Todo mundo tem um carro Ah, mas no geral o que eles queriam fazer era um projeto tipo um Big Brother Brasil Jogando Genshin Impact E aí eles me chamaram porque eu também já fiz co...